Boa noite, aqui tem o Machado, o atacante do Santa Catarina. Machado, boa noite, grande partida de futebol. Santa Catarina acordou na segunda parte, sobretudo nos últimos minutos. No entanto, que comentário fazes sobre este jogo? Sinceramente, do jogo que vi, e do que estava a jogar, e do que estava a sair também, sinceramente, penso por as duas melhores equipas que eu vou jogar. Foi o melhor jogo que eu vi até agora aqui, pelo menos a melhor equipa com quem eu joguei. É para eu não ter tido uma arbitragem à altura do jogo. Machado, olhando para a classificação, é enganadora a posição do Santa Catarina. Nós não olhamos para a classificação, nós olhamos de jogo a jogo. Isto é uma experiência nova para nós, nós somos uma equipa de futebol 11. Para o ano estaremos aqui em força para ganhar isto. Machado, obrigado pelas suas palavras.